A pandemia do novo coronavírus pegou muita gente de surpresa, né? Isso não é novidade para ninguém e fez surgir também os questionamentos em relação aos animais. Será que eles podem transmitir ou pegar o vírus? Nós convidamos uma médica veterinária para vir aqui explicar tudo para a gente sobre esse assunto. É a Ximene Albuquerque. Muito bom dia, Ximene. Seja muito bem-vinda ao nosso cantinho. Obrigada pela presença. Já começa perguntando, existem vírus específicos de animais? Sim, existem. O Covid-19 não faz parte, ele não afeta, ele não é específico para cães e gatos, certo? Eles, por estudos, eles vieram de morcegos, né? Então, os cães e gatos existem outros coronavírus específicos, mas não são os mesmos. Que afetam os humanos. Tá. Qual que é a diferença desses vírus que infectam os humanos e dos vírus que infectam os animais? A diferença? Isso. Então, o do humano afeta a parte, o sistema respiratório, certo? E nos cães afeta o sistema gastrointestinal, ou seja, provoca diarreia, vômitos, né? E nos gatos, ela provoca a pife, né? Sim. Que é uma doença infecciosa. Então, são doenças totalmente diferentes. Diferentes, né? Isso. Como é que acontece o tratamento desses viroses nos animais? O tratamento, na verdade, existe a prevenção, né? Então, assim, através da vacina e, assim, não existe um tratamento específico porque para vírus mesmo, né? É mais a parte dos sinais clínicos. Então, a gente tenta reduzir esses sinais clínicos, como a diarreia, o vômito. Então, a gente tenta reduzir essa resposta, né? Para que o animalzinho, ele saia dessa viremia de uma forma mais equilibrada. Você falou sobre a questão da Covid-19, né? Do novo coronavírus com os morcegos. Existem realmente estudos que comprovam isso? A gente pode já falar que o novo coronavírus, ele foi originado dos morcegos? Sim. Esse Covid, né? O coronavírus Covid específico. Na verdade, todos os outros, o SARS, o MERS e o Covid-19, eles são, por estudos, eles vieram de morcegos, né? Então, sim, já é comprovado. A gente pode falar que os pets, eles podem pegar o vírus de humanos ou transmitir para os humanos? Então, ainda está muito recente, né? Então, assim, o que por estudo que falam é que a probabilidade é muito pequena, é remota demais, né? Até porque a espécie de vírus são diferentes. O que tem estudos é que os gatos, eles tendem a poder se infectar, né? Mas ainda não é nada confirmado, ou seja, não se preocupem por enquanto, né? Então, está sendo tudo em estudos. E os cães, a probabilidade é muito menor. Então, assim, através da vacina, os cuidados de higiene é que a gente vai conseguir realmente controlar, né? Isso e, assim, como não tem ainda nada confirmado, então é bom ter todos esses cuidados. Muita gente está passando pelo isolamento social ainda mais, né? Se estiver infectado. E aí acaba tendo a companhia daquele petzinho para ficar ali, né? Dando um carinho. Inclusive, até a blogueira Gabriela Pugliese, ela até postou logo quando ela assumiu, né? Que ficou infectada, que pegou o vírus, ela postou foto lá com o cãozinho dela. E aí não corre nem o risco de você passar nada para o seu pet, então você pode ter contato normalmente com ele. Então, o que já foi dito pela Organização Nacional de Saúde é que evitar o contato com os animais, principalmente as pessoas que estão positivamente infectadas pelo vírus, evitar, fazer com que outras pessoas do ambiente que não estejam infectadas possam cuidar do bichinho, ou se tiver só apenas essa pessoa, esse tutor para cuidar deles, que tenha todo o cuidado de higiene, usar luva, usar máscara, lavar sempre as mãos, né? Se tiver só essa opção, né? Do tutor cuidar, que esteja infectado. E aí é importante para que não haja essa... Como está tudo recente, mais uma vez falando, então que não haja essa disseminação, né? Assim. Tá. E Ximênia, para a gente fechar, quais que são os cuidados, então, que se devem ter com os pets durante esse período? Então, higiene pessoal nossa e higiene com eles. Se caso tiver que ir passear com o bichinho na rua, na volta, lavar com sabão e água, né? As patinhas. Evitar o contato com o pelo. Sempre lavar as mãos antes de pegar o animal e depois que pegar também o animalzinho, né? Lavar sempre as mãos para evitar esse contato. Se o animalzinho não tiver essa necessidade toda de passear na rua para fazer suas necessidades, é como ficar em casa. Sim. Né? Mas aí, se houver... Se realmente precisar que o animalzinho vá para a rua, então, ter esses cuidados de higiene com eles também. Tá ótimo. Quem quiser saber mais dicas, como é que pode acompanhar você? Como é que pode entrar em contato? Então, entra lá no meu Instagram, ximêniaalbi.nefroveti. E lá eu dou dicas tanto da parte clínica como na questão nefrológica também, renal, né? E aí a gente vai conversando. Quem tiver suas dúvidas pode participar lá, pode entrar lá que estou à disposição. E apesar, né, de muitos estabelecimentos aí estarem de quarentena, né, não estarem abertos, mas o funcionamento dos médicos veterinários e das clínicas veterinárias, elas continuam, né? Sim, é. A partir da saúde, tá? A gente ainda está em funcionamento, está à disposição. Muito bem. A outra diquinha, rapidinho, é que quando precisa levar um animalzinho, só, se possível, só um doutor aí para evitar aglomerações, né? Muito bom a gente falar isso. E aí é interessante que a gente tenha essa consciência para evitar mesmo esse vírus e a gente sair dessa... Logo, quatro anos. Obrigada, meu ximênia. Bom dia, obrigada mesmo. Não sai daí porque a gente está de volta já já para falar sobre sentimentos e coronavírus. Tem tanta gente aí, né, sofrendo? Volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto